Foi um bom semestre, vamos apresentar resultados bastante razoáveis, fizemos um bom trimestre, voltamos a ter um bom semestre e diria que foi quer o melhor trimestre, quer o melhor semestre, pelo menos, dos últimos 10 anos da vida do Banco Comercial Português. Temos um resultado líquido de 485,3 milhões de euros neste primeiro semestre, o que representa um crescimento de 14,7% face ao período homólogo do ano passado. O resultado operacional core do grupo ascendeu a 1,17 mil milhões de euros, o resultado líquido da atividade em Portugal de 411 milhões no primeiro semestre, correspondente a um aumento de 16,2% face ao período do ano passado. Os recursos totais do grupo cresceram 8,9% face ao período do ano passado e superaram a fasquia dos 100 mil milhões de euros de recursos. Portanto, repito o número, 100 mil milhões de euros de recursos, superámos uma fasquia que é também uma fasquia histórica. Já superámos os 6,8 milhões de clientes ao nível do grupo, 2,7, superámos os 2,7 em Portugal. A tal porcentagem dos clientes que utilizam o mobile de forma regular nos 70% a nível do grupo e já em 61% ao nível em Portugal, com um crescimento de 14% face ao ano anterior. E destacar aqui algumas distinções, foram múltiplas distinções, mas destacava pelo quarto ano consecutivo o banco ter sido escolha do consumidor, o prémio 5 estrelas nos grandes bancos pelo segundo ano consecutivo, o melhor banco no digital atribuído neste caso ao ActiveBank e ao nível da data E, o barómetro financeiro de empresas, claramente o melhor banco para empresas em múltiplas das variáveis avaliadas. Obrigado por assistir!